Galera, nesse vídeo eu quero fazer um pack opening, galera. Eu tenho alguns pacotinhos aqui pra mim abrir, mano, e vou abrir pra ver o que que vem. Se eu tiver sorte de vir alguma coisa boa, eu posto no canal, beleza? É nóis. Então eu vou abrir esse aqui primeiro, que é o de treino, né? Não sei o que que vem, né? Mas vamos ver agora. Abrindo o pacote. 500 moedas, que lixo. Isso daqui são de gostosura. Vamos ver se vem alguma coisa que preste. Ok, token gostosura, tá? O outro também provavelmente vai ser um token. Então tá, abri o meu pacinho, pronto, tá aberto. Token, agora um pack subir de nível, ouro, né? Vamos ver se vem alguma coisa boa, pelo menos. Tem um jogador, olha, 1,6, 71, ouro, gostei. E agora o meu melhor pack, que é o pro, pacote ao pro. Esse aqui tem que vir 6 itens, né? Vamos ver o que que vem. Abrindo. Vamos ver um monte de itens. Primeiro é um zagueiro. Ah, ó, o volante. Ouro, que bom. Ah, bronze. Ouro de novo, mano, tá ótimo. Ah, velho. Ouro, nossa, 3 ouro. Meu Deus, meu Deus. Não, não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso, mano. Olha o cara que eu tirei, velho. Eu não acredito nisso, mano. Não acredito nisso, velho. O Vard, mano, eu não acredito nisso, mano. Hoje a sorte tá do meu lado, velho. Não acredito nisso, mano. Eu tirei o Vard em pé aqui, velho. Mano do céu, mano. Eu não acredito, mano. Caralho, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu vou até abrir dois packs aqui agora, mano. Porque foi muita sorte, mano. Eu tirei o Vard em pé aqui, mano. Eu tirei o Vard, mano. Meu Deus do céu. Eu vou abrir mais dois packs de 7.500. Ou se não, um pack de 35.000. Ah, velho, eu tirei o Vard, mano. Vai um pack de 35.000, mano. Foda-se. Vai, mano. Um pack premium, mano. Meu Deus do céu. Só porque eu tirei o Vard, mano. Eu vou abrir esse pack, mano. Meu Deus do céu, mano. Tem que vir alguma coisa boa, pelo menos, mano. Vai. Eu vou abrir um por um por volta. Vai que a sorte tá aí. Bronze. Ouro. Menos mal. Meu Deus do céu. Eu tirei um. Caralho, velho. Eu tô com muita sorte, velho. Eu tô com muita sorte, velho. E... Última. Dois ouro, mano. Três ouro. Nossa, tá ótimo, mano. Ai, obrigado, Iade. Obrigado, Iade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixe que eu gostei. Compartilhe o vídeo. E é nóis. Vou ficando por aqui. Tchau.